A mais ouvida da cidade, 104,9, 104,9, Proevis FM, 14 horas e 11 minutos, 14 horas e 11 minutos, 14 horas e 11 minutos. Atenção, ouvintes da Proevis FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, 104,9, Proevis FM, apresenta Programa Conversa Franca, entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde, repórter no meio do corpo, ao vivo, para o Conversa Franca. Tudo o que influencia a sua vida, na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação, Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui, na Proevis FM, Programa Conversa Franca. E você que está ligado na sua 104,9, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Para lembrar, você está ligado na Proevis FM, 104,9, Programa Conversa Franca. E tem apresentação, pastor Elias Fernandes, Rebeca Santos e Gabi Novaes. Quero abraçar você dos quatro cantos dessa cidade, você que está em outro estado, você que está em outro país. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Quero falar com a minha parceira de bancada, já está aqui do meu lado, Gabi Novaes. Boa tarde, Gabi Novaes. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão ligadinho na 104,9, o pessoal que está conosco na live, aplicativo e site da Proevis FM. Muito bem, Gabi Novaes. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a minha repórter, Rebeca Santos. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, pastor Elias Fernandes. Boa tarde, Gabi Novaes. Uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Muito bem, lembrar, estamos com uma manchete muito, muito importante para você que está ligado conosco. Daqui a pouquinho vamos mandar alô para quem você quiser. Vai ser algo muito, muito, muito interessante para você, independente da sua... Independente de onde você esteja, você, a gente vai mandar daqui a pouquinho alô para muita gente. E eu quero já falar da nossa manchete de hoje, mas antes eu quero mandar alô aí para os nossos apoio cultural. Escola Degrau do Saber. Márcio Altajuda. Hiperpaulista. Temos também Márcio Altajuda, hiperpaulista e hiperpaulista, já falou. Pai Mendonça. Pai Mendonça, não é isso, Gabi Novaes? Isso aí, também temos a Casa do Gesso. Ótica Bom Pastor. IEP Brasil. IP Mercado Itão. PJ Forros. Gesso Segura. É isso aí, Gabi fala, pastor hoje está atropelando. Mas vamos falar também do Compre Fácil Brasil. Daqui a pouquinho vamos estar falando sobre o Compre Fácil Brasil, a mais nova loja que faz parte aí do grupo Proefs. É isso, Gabi Novaes? É isso aí, pastor Elias Fernandes. Muito bem, vamos agora também já falar da nossa manchete de hoje. A manchete de hoje traz um assunto muito interessante. Bolsonaro se compara a Dom Pedro II e ressalta a amizade do Brasil e fala, abre aspas, com todas as nações do mundo. E a Polícia Federal rebate ataques de Mouro e diz que o ex-ministro mente. Olha, em Itabuna o prefeito Augusto Castro analisa críticas ao governo. E abre aspas, ele fala, a oposição não tem o que falar da prefeitura. Eles têm que esperar o momento certo, que é as eleições municipais. Escuta só áudio. Vereadores de Itabuna querem aumento de 10% no próprio salário. E reajuste também vai valer para servidores da Câmara. Olha, falando sobre o PL e fidelidade aí ao vereador Silvaldo Reis, é, a fidelidade dele ao prefeito Augusto Castro pode causar aí ou custar o mandato Gabi Novaes do, aí, do partido do PL. O Stiles e Arthur Lira, ele declara que irá apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, você está ligado na sua 104,9. Essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Abraçar você aonde quer que você esteja. Receba o nosso carinho, receba o nosso abraço. Olha, eu quero mandar alô para muita gente aí que está ligado na 104,9. Então, vamos começar mandando alô para o nosso parceiro Gabi Novaes, Ivan Moraes, Luciana Moraes e Noemi, aí na UBS 4. Quero mandar alô também aqui para o São Caetano, Rua Vitória, o nosso amigo Alô Pabé, Cláudio Bispo. Muito bem, pastor Elias Fernandes, temos e a esposa dele, Daniela. Também temos Thelmo Pinheiro, no Pontalzinho, e o irmão Carlos do Uber. Também temos Raílto Borracheiro e David, Levita Zilda e Maurício. Também temos João Dória, Bárbara, no bairro da Conceição. E no São Pedro temos Márcio do Biscoito, o presbítero Jorginho. Eu quero mandar alô também para o São Caetano, Pirata, Barbeiro. E aí no Vila Nália, Marcelo, Natalino, Ivanete e Aldemar também. Bem, quero ir lá mandar alô também para o Alfredo e também aqui no São Caetano, Maria Laíde e Afrânio. Quero ir para o Jardim Vitória e mandar alô para o Lima e Arianna. E quero finalizar a Gabi Novaes mandando alô para o Bado Eletricista e Carlos Maria de Fátima. E Gustavo aí no Jardim Vitória, Gabi Novaes e também a mãe Michele. Tem mais gente aí, Gabi Novaes? Tem sim, na praça aqui do São Caetano. Temos Pedro, Luiz e Everaldo, o taxista. Carlos Carina Cassiani, no Maria Pinheiro. Zé Carlos e a mãe dele, de Nalva, no Mangabinha. O Evangelista Cosme e a missionária Valdelice. Também temos no Manuel Leão, Pastor Elias Fernandes e Ednei. Aqui em frente a lotérica Tássio, da Farinhas Mototac, Jax, Alex, Sandro e Antônio. Também temos o consultor de vendas, Vivaldo Souza. Eu quero continuar a Gabi Novaes mandando alô. É muita gente que está ligada na 104,9 e a gente não pode mandar alô para um e não mandar para outro. Então, eu quero já mandar alô, Gabi Novaes, para o pessoal que está na nossa live também e está no nosso aplicativo. Mas eu quero ir lá para o Daniel Gomes também, mandar alô para o Manuel. Quero mandar alô também para o pregador Carlos Júnior e a sua esposa, a doutora Luana, o Evangelista Leandro. Quero também mandar alô para o pessoal da Roça do Povo, em especial a vovó Hilda e o Roque. Quero também ir aí para o Banco Raso, pastora Diel e a pastora Sádia. E quero também mandar alô para o Raimundo e também Magnalva aí no Vale do Sol, Gabi Novaes. Também temos ainda no Vale do Sol, Vito e a tia dele, Marina Alva, no Fonseca, Mamão Serralheiro, seus vizinhos Bigode e índio, pastor Elias. Muito bem, você está ligado na 104,9 e esta é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. Eu quero agora já mandar alô também, daqui a pouquinho eu vou mandar alô, Gabi, mas agora eu quero entrar num assunto que eu entendo ser muito importante. Essa viagem do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, com certeza, deixou muito claro, eu diria, o peso, o peso que o Brasil tem em relação a outros países. Isso é muito importante, imagine há mais de 200 anos, Gabi Novaes, um presidente da república não visita a Rússia e agora nós temos essa oportunidade. E eu quero que você chame aí essa vinheta aí ou então essa manchete aí sobre o Bolsonaro e também a Rússia. Muito bem, pastor Elias Fernandes, o presidente Jair Bolsonaro, ele se compara a Dom Pedro II e ele ressalta a amizade do Brasil com todas as nações do mundo. Então vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro do PL utilizou as suas redes sociais para se comparar a Dom Pedro II e afirmar que o histórico do Brasil de aptidão e ter amizade com todas as nações do mundo, A afirmação do mandatário ocorreu um dia antes do encontro com o presidente russo, o Vladimir Putin, não é isso? Em 1876, o Dom Pedro II foi a primeira vez, a primeira estatística brasileira, o estadista, a visitar a Rússia. Centro e 46 anos depois, olha, é muito tempo, Gabi Novaes, é isso? Isso é, comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Tenho a satisfação de realizar o mesmo percurso, segundo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, as conversas durante o encontro com o líder russo serão baseadas em interesses bilaterais, já que o Brasil importa fertilizantes russo para a agricultura brasileira e lembrar que o Brasil também exporta carne para a Rússia. Essa questão aí, quando houve a pandemia, em que o presidente Jair Bolsonaro fez algumas colocações em relação à China, Gabi Novaes, a China deu um jeito de fazer uma retaliação nas carnes brasileiras. E o que foi que aconteceu? O Brasil buscou outro caminho, outro mercado, que foi exatamente o mercado russo. Então, hoje nós pegamos o fertilizantes para a agricultura, mas em contrapartida, nós estamos exportando para a Rússia muita carne. Isso é muito importante. Essa é a nossa opinião. Então, vamos agora falar, Gabi Novaes, sobre a Escola Degrau do Saber. A Escola Degrau do Saber agora já está matriculando, já abriu as aulas e, é claro, você pode estar querendo saber o telefone da Escola Degrau do Saber. Não se preocupe, porque a Gabi Novaes vai passar para você agora o telefone da Escola Degrau do Saber. Telefone para contato 98807-6692. Quero lembrar o Márcio Alta Ajuda também, você que tem algum problema sobre, eu diria, a sua empresa, a chafalença, você está com algum problema. Vamos agora, parou um pouquinho aí, ver o que aconteceu aí, minha querida. Vamos agora passar o telefone da Alta Ajuda para a Gabi Novaes. Passa para a gente aí, Gabi Novaes. Telefone para contato 991-406081. Muito bem, quero lembrar você que o IP Paulista agora está com duas lojas para servir melhor. Uma está aqui na Avenida Princesa Isabel, outra está aqui na Avenida Manuel Chaves, próximo à antiga Kilderi. Vamos lá para o estúdio A falar com ela, a nossa repórter. Não tem ainda, a nossa repórter está aí com algumas dificuldades em relação ao nosso... Eu vi na internet, mas não se preocupa, Rebeca Santos, nós estamos com problema de conexão, mas vamos falar agora sobre a questão aí desses depoimentos, dessas manifestações do ex-ministro e pré-candidato a presidente da República, o Sérgio Moro Gabi Novaes. Muito bem, pastor Elias Fernandes e a Polícia Federal rebate ataques do Sérgio Moro e diz que o ex-ministro mente. Eu vou lá para o estúdio A falar com a nossa repórter. Tem assunto diretamente de Brasília, da Polícia Federal, sobre esse posicionamento, esta palavra aí do Sérgio Moro. Vamos falar agora, chamar, ele já está pronto aí, não sei se a Rebeca está em condições, está, Rebeca? Então fala para a gente aí, Conexão Direto de Brasília, sobre essa situação do Sérgio Moro. Muito bem, pastor Elias Fernandes. A Polícia Federal emitiu uma nota para rebater os ataques descabidos feitos pelo pré-candidato do Podemos à presidência da República, o Sérgio Moro, ao órgão. Durante a entrevista, o ex-ministro da Justiça afirmou que a Polícia Federal não estava atuando mais para combater a corrupção no Brasil e que isso seria um resultado de nomeações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal, no entanto, afirmou que Moro mente quando diz que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção e lembrou que já foram efetuadas mais de mil prisões apenas por crimes de corrupção nos últimos três anos. Olha, o que está acontecendo, o Sérgio Moro, o Gabi Novaes, Rebeca Santo, você que está ligado conosco, a questão da política, por a política brasileira, isso é uma política muita porca, muito imunda, essa é a grande realidade. É por isso que eu entendo que as pessoas de bens precisam assumir o cenário da política brasileira, porque quando você que está me ouvindo fala eu não gosto de política, você está induzindo aos corruptos a estarem no poder e fazendo o que está fazendo. Então é preciso a responsabilidade. O Sérgio Moro, ele foi um grande juiz, ele cumpriu o seu papel de juiz, esse é o meu entendimento, mas quando se fala Gabi Novaes, Rebeca Santos, quando ele deixou aí o seu papel de juiz para se tornar político, ele começou a mentir, começou a prejudicar o Bolsonaro que deu a mão para ele no momento de maior dificuldade, que acreditou nele, isso é uma verdade. Então nós estamos vendo aí um ministro para, eu queria, eu posso entender isso, para que ele tenha assim uma maior penetração no meio político, ele precisa mentir. Por quê? Porque a política brasileira é assim, você mente e depois a sua mentira parece que é verdade. Nós estamos vendo aí o ex-presidiário mentindo à vontade, usando o nome de pessoas até que faleceram, como aquele rapaz africano ali do Rio de Janeiro, usando para fazer política, isso é uma falta de vergonha, uma falta de sensibilidade. E é isso que a política brasileira, municipal, estadual, federal, nós estamos vivendo isso. Então eu entendo que a questão do Bolsonaro e o Gabi Novaes é uma oportunidade que Deus está nos dando, dando ao Brasil para mudar essa história. Então é preciso estar atento, povo brasileiro, porque dia 3 de outubro vocês têm, nós temos uma responsabilidade muito grande, nós precisamos dar continuidade à transformação desse país. Essa é a minha opinião. Muito bem, eu não sei se a nossa repórter já tem conexão sobre o Eu Vim na internet, ainda não tem. Então vamos ver agora, a Gabi Novaes, vamos falar agora, você tem aí dica de saúde? Lembrar que o Pai Mendonça está ainda com promoções, muitas promoções, e você pode ligar para o telefone 3215-8490 ou então, Gabi Novaes, e no endereço, qual é o endereço do Pai Mendonça, Gabi Novaes? O Pai Mendonça, pastor Eliezo, está localizado ali na Juraci, Magalhães e no Praia Elieus. Eu quero mandar um abraço para o pessoal da Casa do Gesso. A Casa do Gesso está com gesso 3D, pode deixar a sua casa bem mais bonita. O telefone é 988-37-3594, está aqui na Avenida Manuel Chaves, próximo a Kilderi. Mas eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a minha repórter também sobre a Ótica Bom Pastor. Fala para mim, qual o endereço da Ótica Bom Pastor, Rebeca Santos? A Ótica Bom Pastor está localizada na Avenida Princesa Isabel, próximo ao Pati, em frente à Igreja Getsemane. O telefone para contato é o 988-76-6978. Ok, tudo bem. Então está aí, você pode, com certeza, lá você vai encontrar todo tipo de armação para o seu óculos, deixar você com um semblante bem mais bonito. Vamos agora, Gabi Novaes, saber aí sobre essa dica de saúde de hoje. Muito bem, Pastor Elias, vamos falar sobre benefícios de beber água. Ajuda a melhorar o desempenho do seu corpo em várias funções. Veja só, dois copos de água ao acordar vai ajudar a ativar os órgãos internos. Já um copo antes da refeição ajuda na digestão. Um copo antes de tomar banho ajuda a abaixar a pressão sanguínea. E um copo antes de dormir previne o AVC e o infarto. Olha, uma coisa interessante, Gabi Novaes, como nós temos mais de 70% do nosso corpo é líquido, é água, então quanto mais você beber água, a orientação é que você beba o mínimo 2 litros de água por dia para repor, não é isso, Gabi? Isso mesmo, Pastor Elias. Muito importante isso. Então está aí mais uma dica de saúde da Gabi Novaes. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre a questão das críticas ao governo Augusto Castro, mas antes eu quero mandar alô para muita gente que está ligada conosco e eu quero já mandar alô para o Fonseca, o pessoal que está ligado conosco, em especial a Manuela. Quero mandar alô também para o Sarinho Cântara, o nosso vereador aí, o Porfilho também, e também Alba Regina, aqui no Novo São Caetano, o Adriano, no São Caetano, Neurassi, Vileide, Danilo. Quero mandar alô também para José Carlos, a nossa irmã Valdelice Ceara, sempre ligado conosco, e o irmão Josafá. Receba o nosso carinho, o nosso abraço aí no São Caetano, Gabi Novaes. Ainda por aqui no São Caetano, o pastor Elias Fernandes, temos Júnior, o irmão Zé da Casa Santo Antônio, a nossa obreira Lourdes, seus vizinhos Lauro e Irandi. Também temos Elisabete, Leda, no Pedro Gerônio, o presbítero Valdemar, a obreira Rita, e Diacno Judaciel, esposa dele, Perolina. Também temos Moninho, Gilvã e Maria José. Com você, Rebeca Santos. Gabi Novaes, no Zizo, nós temos Arlindo, padeiro do Hiperpaulista, sua esposa Lucimara, sua filha e sua neta, Iana Lima e Luísa, sua irmã Magnólia, vovó Ana e Marlene, no Vila Nália, a Gaminon, no bairro de Fátima, o irmão Cosme, Larissa, Júli e Águida, no Santo Antônio. Muito bem, daqui a pouquinho, Rebeca Santos, nós temos mais alô. Agora vamos entrar no assunto sobre as críticas ao governo Augusto Castro, Gabi Novaes. Vamos lá, pastor Elias Fernandes, o prefeito, né, Augusto Castro, ele analisa críticas ao governo. Ele diz, a oposição não tem o que falar da prefeitura. Eles têm que esperar o momento certo, que a eleição é municipal. Ok, tudo bem. Então eu quero ir lá para o Estúdio A, falar com a nossa repórter, Rebeca Santos, que está sempre atualizada. Fala para mim essa história aí, essa palavra do prefeito de Itabuna, essa defesa, vamos dizer assim, Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, fez um balanço dos 14 meses de governo, se defendeu das críticas feitas pela oposição recentemente e garantiu que tem trabalhado para trazer o melhor para a cidade. Ele declarou o seguinte, abre aspas, Avalio as críticas com muita naturalidade. É a coisa da política, isso faz parte do ambiente político. Quem não tem oposição acaba procurando despertar a atenção para a gestão. Isso é muito bom porque são críticas que vão ajudar. Eu não esquento com essas críticas. O governo está no caminho bom de investimentos para a cidade. A oposição não tem o que falar porque a prefeitura hoje é organizada e tem compromisso pontual com o servidor, com fornecedores, tem crédito na praça e isso acaba incomodando muito os adversários. Eles têm que esperar o momento certo e esperar a eleição municipal porque agora é a eleição do governo. Olha, vamos analisar direitinho aí essa questão do Augusto Castro, o Gabino Vaz. A gente sabe que ele está se esforçando, eles têm viajado muito em Brasília, em Salvador. Ele está aí fazendo aquele meio de campo, vamos dizer assim, com bons relacionamentos com o governo federal, bons relacionamentos também com o governo do Estado. Isso é muito importante porque quem ganha é exatamente Itabuna. Eu entendo que no momento das eleições, da emoção das eleições, você pode ter adversários políticos, mas as eleições passaram, agora tem que todos se unirem em um só objetivo. em ver Itabuna melhor. Então, eu acredito que a oposição, vamos dizer assim, ao Augusto Castro em Itabuna é muito pouco, Gabi. É muito pouco porque 99% dos vereadores, Rebeca, estão ligados de alguma forma ao governo Augusto Castro. Então, isso é bom e é ruim. É bom porque todos os projetos serão aprovados pela Câmara. Mas, de outro lado, alguma coisa que precisa dar uma balançada, uma chocalhada aí no governo Augusto Castro vai ficar o dito pelo no dito. Então, é muito importante que haja um equilíbrio. É importante que os vereadores sejam independentes. Harmônico, sim, mas independente. E, às vezes, a gente não vê muito isso. É preciso os vereadores terem posturas. Posturas não para brigar com o governo municipal, mas sim para ajudar o crescimento da cidade. Esta é a minha opinião. Muito bem, vamos falar agora sobre a questão de aumento dos vereadores. Em um momento de crise, saindo da pandemia, vereador de Itabuna quer mais aumento, Gabi Novaes. É isso mesmo, pastor Elias Fernandes. Vereadores de Itabuna querem aumento de 10% no próprio salário. E reajuste também vai valer para servidores da Câmara. Eu quero ir lá para o estúdio A, saber da Rebeca Santos. Hoje nós estamos vivendo, Rebeca, o momento da fake news. Fake news. É fake news ou é verdade? Os vereadores querem, em plena pandemia, nós saímos ainda, querem aumento salarial, é verdade? Isso mesmo, pastor Elias Fernandes. Os vereadores de Itabuna estão apreciando um projeto que pretende aumentar os salários dos edis em 10,06%. O quadro de 187 servidores da Câmara, entre efetivos, comissionados e vereadores, vai ser contemplado caso o projeto seja aprovado. A proposta passou pela relatoria do vereador Civaldo Reis, do PL, que é responsável por elaborar pareceres para a Comissão de Legislação e de Finanças. O parecer do edil se respalda no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assegura revisão geral anual dos vencimentos. Ao todo, a Câmara de Itabuna tem 50 servidores efetivos, 84 assessores parlamentares de gabinete, 32 cargos de chefia e 21 vereadores. Olha, é preciso entender o seguinte, Gabi Novaes, é correto aumento salarial para vereador? É claro, Gabi, que é correto. Agora, nós temos que saber o seguinte, qual foi a inflação do ano? Qual foi a inflação do ano? E aí pode fazer uma correção para que o capital, o dinheiro, não perca o valor. E, pelo que eu sei, não houve uma inflação de 10% ao ano. Eu quero até saber se a Rebeca conseguia aí fazer uma pesquisa, saber qual foi a inflação de 2021. Então, se a inflação de 2021 estava nesse patamar de 10%, aí entende-se que não há um aumento, há simplesmente uma equiparação de valores, de salário. Então, isso aí está dentro da legislação, é uma coisa comum. Agora, querer aumento, aumento é uma coisa, uma correção é outra história. Então, nós precisamos saber, eu não sei se a Rebeca consegue ver aí se há um aumento, qual foi a inflação de 2021. Aí, certamente, o IBGE vai te dar aí ou algum índice econômico do país, saber qual foi, porque aí vai ter sentido, não um aumento de salário, mas sim uma correção do poder de compra, do valor dos vereadores e todos também que trabalham na Câmara de Vereadores. Então, é preciso olhar isso com muito carinho para que não venha aí ter problema. Eu não sei se a Rebeca já conseguiu. Já conseguiu, hein, Rebeca? Não conseguiu? Já conseguiu? Não. Então, mas amanhã nós vamos estar trazendo aí qual foi o percentual de aumento que eles estão querendo e qual a correção do ano. É bastante também, é preciso lembrar que é o primeiro ano, vereadores. É o primeiro ano, vocês já querem aumentos? Espera passar a pandemia, depois vocês pedem uma correção. Eu acho que o vereador trabalha muito pouco para querer correção agora. Essa é a minha opinião. Vamos falar agora. Hoje nós não temos ouvir na internet, estamos tendo alguns problemas de conexão, mas eu acredito que o pessoal que está conosco na nossa live deve estar nos ouvindo e vendo. Mas eu quero, Gabi Novaes, lembrar que o IEP Brasil agora está com uma promoção. Eu até quero saber da Rebeca, ainda se ainda está naquela promoção IEP Brasil, você não precisa pagar a matrícula. Fala um pouquinho sobre a IEP Brasil, Rebeca Santos. Muito bem, a IEP Brasil é uma escola de cursos profissionalizantes. Procure a IEP Brasil, faça sua matrícula, dê uma guinada no seu futuro. Lembrando aí que o telefone é da IEP Brasil. Qual é, Gabi Novaes? O telefone para contrato é 3215-150055. Repetindo, 3215-0055. Ok, tudo bem. A Gabi está emocionada, emocionada porque agora ela não precisa sair de casa para fazer a sua feira. Agora é o Itão Supermercado, você chega via aplicativo ou site, faz as suas compras e quanto custa para levar na sua casa, Gabi Novaes? O Itão entrega na sua casa não custa nada para estender as suas feiras. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero falar também da PJ Forros. PJ Forros sempre inovando e trazendo muitas coisas boas. Mandar um abraço para o pessoal da PJ Forros, o Pablo e toda a sua equipe e lembrar que a PJ Forros acompanha a sua construção da alvenaria até o acabamento. Não se preocupe, tem tudo para a alvenaria e também o acabamento que está com o telefone 988-310-422 aqui na Avenida Princesa Isabel próximo ao Pati Gabi Novaes. Ô, Rebeca, e agora o que nós viramos para quê? Vamos falar o quê agora, Rebeca? Agora nós vamos mandar alô para o pessoal. Então comece, Rebeca, fique à vontade. Muito bem, quero começar mandando alô para a irmã Neide Domingal, o irmão Marcos Frete, CJ, Carla Félix, Carlos Augusto e Cauã, irmão Edmilson do Gesso, Marquinhos do Celular, professor Calhau, professor Aloysio, a professora Edir e todo o grupo Cacau, Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos, temos aí a oficina de progresso do IVA, a oficina de motos Manu, a oficina mecânica de Gilmar e o povo da feira do São Caetano, pastor Elias. Muito bem, falando ao pessoal do São Caetano, eu quero mandar um alô para o irmão Vitor, o irmão Gerson e amigo, o peito seco também, quero mandar para a barraca também do Nã, a sua esposa, a Larissa agora não está mais trabalhando, nem o David, está de férias, mas eu quero mandar um alô para a Rafa Carne, o açougue da feira do São Caetano, e todo o pessoal da feira do São Caetano. Eu quero mandar um alô também, fez aniversário ontem, a nossa irmã Michele e também a obreira Lourdes. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Eu já quero chamar o doutor Fabiano para estar conosco, vamos falar sobre vários assuntos e ele já está aqui pertinho. Vamos bater aquele papo de sempre, doutor Fabiano, vem aqui, vamos bater um papo agora e falar agora, Gabino Alvaz, sobre essa questão de uma possível infidelidade do vereador Silvaldo Reis, que por sua vez, passa a ser uma fidelidade ao prefeito Itabuda. Fala para a gente aí, Gabino Alvaz. Muito bem, pastor Elias Fernandes. A desfidelidade do vereador Silvaldo Reis ao prefeito Augusto Castro pode custar mandato segundo a nota do PL. Eu quero ir lá para o estúdio A falar com a nossa repórter, vai falar um pouco sobre essa questão, mas antes dela começar a falar sobre essa questão de uma possível infidelidade ou uma perda de mandato do Silvaldo Reis, eu quero o meu boa tarde aí para o doutor Fabiano. Boa tarde, doutor Fabiano. Boa tarde, pastor Elias. Boa tarde a todos os ouvintes da Provis FM. Estamos aqui. Hoje você tem um assunto que daqui a pouquinho a gente vai falar, não é isso? Isso. Qual é o assunto? Direito do consumidor na questão municipal. Ok, questão municipal daqui a pouquinho. Agora eu quero ir lá. Gabino Alvaz, vamos lá para o estúdio A saber qual o assunto aí do momento em relação ao vereador Silvaldo? Vamos lá, pastor Elias. Com você, Rebeca Santos, a matéria completa. Muito bem, Gabino Alvaz, o que estava ruim ficou ainda pior. Em nota divulgada pelo Partido Liberal, a sigla informou que a postura adotada pelo vereador de Itabona, Silvaldo Reis, pode custar caro demais. De acordo com a legenda, as declarações do Edil sobre o presidente estadual do partido, José Carlos Araújo, põem em risco o mandato, pois o desalinhamento com as diretrizes da agremiação caracterizam infidelidade partidária. Olha, eu estou aqui com o doutor Fabiano e a gente vai entrar nesse assunto. Eu não entendo a cabeça de um vereador de primeiro mandato, precisou do partido. Enquase um pouco para cá, Gabino Alvaz. Olha, interessante, doutor Fabiano, precisou do partido, não tem vereador, você não tem possibilidade de ser um vereador sem passar por um partido. O partido dá a legenda, dá o apoio, tem os votos dos outros candidatos e depois que está no poder, quer tirar uma do bonzão. Essa é a grande realidade. E eu quero começar falando aqui, embora o doutor Fabiano não é especialista na parte política, eleitoral, mas essa aí não seria nem... pode ser eleitoral também. Mas vamos analisar aqui o seguinte, essa questão partidária, como você vê, chega o presidente estadual e eu soube que fez um convite para que ele estivesse, para participar de um almoço e o vereador simplesmente fez de conta que não iria, não veio mesmo. Isso dá certo, doutor? Do ponto de vista ético, não. Porque o vereador, o Edil, ele tem que se preservar, ele tem que se prezar pela ética, né? E a ética é o norte que dá em toda profissão, seja na advocacia, seja na questão política. O primeiro princípio é a ética, então só aí ele já começa a violar o princípio ético, porque ele é filiado a um partido, então assim, ele deve satisfação ao partido. Olha, duas coisas, ele foi infiel com o partido, é três coisas, infiel com o seu presidente, o Fernandinho, de Itabuna, e infiel com o seu presidente maior que é o presidente estadual. Então houve um erro, uma falta de ética sem precedente, que isso pode caracterizar, pode, eu não estou falando quem, mas pode caracterizar também uma infidelidade partidária. Partidária, exatamente, porque a legislação, ela trouxe essa possibilidade de cassação de mandato, a partir do momento em que, no caso de mudança de sigla, né? Quando há uma mudança de sigla, sim, então o partido, ele tem por direito, ele faz jus, o mandato não é do vereador, é do partido. Então quando ele muda de sigla partidária, automaticamente, o partido, ele invoca ali o direito dele, né, do mandato, aí se vai à busca da perda do mandato do parlamentar, se é municipal, estadual ou federal. Mas, olha, como não se trata de mudança de sigla, se trata de um comportamento errado, falta de ética, isso pode, dependendo da interpretação, vai depender da interpretação do juiz, a um pedido de infidelidade partidária. Mas isso a gente vai saber mais tarde. Eu quero ir lá para o estúdio, falar com a minha repórter, ela tem mais assuntos aí sobre, você já falou sobre isso? Já, não é isso? Então vamos aguardar agora, hoje à tarde, há uma reunião com o presidente estadual, aliás, o presidente municipal, o Fernandinho, com o Civaldo. Eu acredito que, nesse momento, eles devem estar lá na Câmara de Vereadores reunidos. Eu espero que tudo chegue, que seja um mal entendido e que na próxima vez que o presidente estiver aqui, presidente estadual, que o vereador Civaldo tenha um pouco de respeito com o seu presidente. Esta é a minha opinião. Olha, eu quero já, antes de entrar no assunto com o doutor Fabiano, que está aqui do meu lado, eu quero lembrar você que a Casa do Gesso está com algumas promoções, principalmente, essa questão do cartão recomeço. Fala para mim aí, Rebeca. Lembrando que a Gesso Seguro está recebendo o cartão auxílio recomeço. Vai lá conferir as promoções da Gesso Seguro, lembrando que ela está localizada na Avenida José Bonifácio, próximo ao módulo policial no Pedro Jerônimo. Ok, tudo bem. Eu quero saber da Gabi Novaes. O que você tem hoje aí? Você sabia, Gabi Novaes? Muito bem, Pastor Elias, você sabia que a água constitui em 90% do sangue, 81% dos rins, 80% do coração, 85% da massa cinzenta e 80% dos pulmões e fígado. Então, pelo que eu percebo aí, nós temos mais de 70% de líquido, não é isso, Gabi Novaes? Você deixa de beber água, você vai se prejudicando, você pode perder peso, você pode até mesmo ter problema de trancar os rins e outras complicações na saúde, não é isso, Gabi? É isso aí, Pastor Elias Fernandes. Muito bem, eu quero saber do Dr. Fabiano. Dr. Fabiano, nós fizemos algumas perguntas na semana passada e eu tenho certeza que nossos ouvintes estão ligados aí para saber qual é o seu posicionamento, eu diria não o seu posicionamento, mas sim um assunto técnico que o senhor está trazendo hoje para os nossos ouvintes. Então, a questão foi sobre direito do consumidor, se o município pode legislar, criar as leis ou não. A Constituição Federal diz o seguinte, que é competência do município legislar leis de interesse local, porém, há um ressalvo, se esse interesse local estiver alinhado com alguma norma consumerista, sim, ela pode regulamentar, porque São Paulo, Rio de Janeiro, eles fizeram o código do consumidor municipal, desde quando esse código ali em sua legislação esteja inserido interesse local e alinhado com o código de defesa do consumidor. E que não venha infringir a carta magna, não é isso? Exatamente, correto. Isso é importante, existe todos, claro, o Estado, o município e a União, eles estão aí embaixo, diria, da carta magna. Vamos saber até onde a Constituição dá poder ao município para tomar algumas decisões. Exatamente, seria interessante o município começar a ver as demandas, ou seja, os fatos corriqueiros com relação ao consumo e começar também a legislar, criar o código de defesa municipal de Itabuna, ver quais são os interesses locais mais relevantes com relação ao consumo, ao direito do consumidor. Nós temos uma câmara aí que a sociedade precisa saber o que se faz. Ok, então, tudo bem, daqui a pouquinho eu quero, eu vou fazer mais algumas perguntas ao doutor Fabiano sobre a questão do direito do consumidor. Nós estamos trabalhando, essa questão aí, quantos, eu não sei se ele vai poder falar hoje, mas eu vou fazer uma pergunta o seguinte, essa questão aí, você compra um celular e esse celular veio com vícios, quer dizer, veio com defeitos, você tem quanto tempo para você devolver e se ele comprou e estava tudo ok e qual é o prazo que ele tem para que esteja dentro de um seguro, de uma proteção e até o momento que perde esse direito de troca. Daqui a pouquinho. Mas eu quero falar já com a Gabi Novaskis aqui do meu lado falando sobre Houve aí uma articulação em que o partido queria que o Arthur Lira fosse pré-candidato a presidente da república. Fizeram até um oba-oba para poder desarticular e prejudicar o Bolsonaro e parece que o presidente da Câmara de Deputados já se posicionou em relação a isso, Gabi? Exatamente, pastor Elias Fernandes. Arthur Lira declara que irá apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a minha repórter, tem mais assunto de Brasília sobre o presidente da Câmara de Deputados. Fala para a gente, Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, declarou oficialmente que irá apoiar o presidente Jair Bolsonaro nas eleições deste ano. O parlamentar foi eleito presidente da Casa Legislativa no início do ano passado com o apoio de Bolsonaro. Ele disse o seguinte abre aspas. Acho que é coerente apoiar o Bolsonaro. Meu partido dar apoio. O presidente nacional da minha legenda é ministro da Casa Civil, o Ciro Nogueira. Na democracia, você tem que ter posicionamentos. Não pode ser frágil às situações momentâneas onde o governo está errando. A nossa obrigação é fazer com que acerte. Ok, tudo bem? Eu sei que a nossa repórter está aí fazendo, está virando nos 30 hoje, viu, Gabi? Mas enquanto ela está se virando nos 30 a gente vai estar aqui falando um pouco sobre esse assunto, Gabi. Sobre esse assunto que nós entendemos é muito importante. A questão é o seguinte, o doutor Fábio, há uma coisa interessante, Fabiana. Olha, como você, a questão da política, quando você está percebendo que pode ser uma ameaça na política, é uma questão de eleição, você não se preocupa tanto com o seu adversário em alguns momentos. Você faz o seguinte, você cria outros candidatos para estar junto de alguma forma para o voto que seria seu dividir o voto com outros. Um exemplo, a esquerda e a direita. O Bolsonaro está em uma situação muito confortável. Então, o que eles queriam? a esquerda queria induzir ao Artulira a sair candidato porque vai dividir os votos de Bolsonaro. É isso? É o que está acontecendo com a esquerda. Quando o Ciro Gomes apareceu, automaticamente houve uma preocupação do Lula porque está tirando o voto do Lula. Apareceu aí o Sérgio Moro, como todos sabem que o Sérgio Moro agora se posicionou como inimigo de quem o ajudou do presidente da república, então automaticamente já não tira mais votos do presidente da república, tira do ex-presidiário. Então, o que eles queriam fazer, doutor Fabiano, Rebeca e Gabi Novaes? Eles queriam o seguinte, que o Artulira saísse candidato a presidente da república para minar os votos do presidente Jair Bolsonaro. Você, como advogado, qual o seu posicionamento em relação a esse assunto? É aí uma questão de estratégica política, né? Só que, como você mesmo falou, a partir do momento que o candidato ele monta uma estratégia de colocar outras candidaturas para que fragilize o seu adversário, ali ele tem um viés de possibilidade de ganho. Mas o cenário atual hoje é um cenário em que a sociedade ela já está harta do que já passou. Foram 16 anos de governo petista, tivemos aí oito de Lula mais oito de Dilma. Dilma chegou no final do mandato dela presidencial. Então, assim, hoje o presidente Bolsonaro ele está numa situação de conforto. Embora as redes sociais digam que não, algumas pesquisas dizem que não, porém o que eu vejo na rua é totalmente ao contrário. A gente vê a manifestação de apoio ao presidente onde quer que você vá você vê aí a grande maioria. Agora, essa questão é uma questão que também é uma incerteza, porque não sei o político certo só 2 mais 2 que é 4 que é matemática. Então, na minha posição no meu olhar no meu entendimento político só favorece ao presidente Bolsonaro. Olha, uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, Gavi Novaes, você, doutor Fabiano, ontem, ontem não, na terça-feira, hoje é quarta, na segunda-feira, na viagem do Bolsonaro, ainda na, ainda no avião, o Vladimir Kurt, né, ele ligou para o presidente da república, é bom você que está me ouvindo entender isso, e ele falando sobre essa questão da invasão, né, da Ucrânia, e o presidente da república chegou para ele e disse, olha, o nosso, a nossa morada, é, presidente, falando com o Kut, né, a nossa morada é o mundo, o mundo tem que estar em paz, e ele disse o seguinte, imediatamente, ele disse que houve um sentimento, o presidente da Rússia, e mandou tirar, recuar toda a sua tropa de exército e não vai mais invadir a Ucrânia devido a uma palavra, uma frase do Jair Bolsonaro, então a gente percebe que o posicionamento do Jair Bolsonaro, do presidente, do nosso presidente ir para a Rússia foi também muito importante porque foi uma providência de Deus para que não houvesse, Gabi Novaes, uma possível briga porque ficaria os Estados Unidos de um lado, a Rússia de outro, então muitos países teriam que se posicionar, inclusive o Brasil teria que se posicionar, é claro que ficaria ao lado dos Estados Unidos, mas isso aí seria um desgaste muito grande, então a gente percebe que pela atitude do Bolsonaro já está fazendo um efeito lá nas grandes nações, com certeza, então a gente percebe que o presidente Jair Bolsonaro hoje realmente não é só o cara do Brasil, mas é o cara do mundo, só que ele se coloca o seguinte, ele diz, olha, eu sou o presidente, mas o cara não sou eu, é Deus, Deus é que está acima de tudo, isso tem colocado Deus no lugar que Deus merece e Deus vem honrando o Bolsonaro. Vem honrando a sua fé, porque nós que somos cristãos, cristão, nós nos apoiamos nos princípios bíblicos e o encontro de Bolsonaro com o Punte foi muito interessante, na missão diplomática que ele foi para pacificar e nessa mensagem que ele vai trazendo também, como ele se coloca como um presidente da fé, que acredita em Deus, que acredita nos princípios cristãos, porque nós somos um país de princípios cristãos, exatamente, nós somos só que a depender do presidente que esteja à frente do nosso país, o país pode se declarar mais e se consolidar mais cristão, como pode também se fragilizar, quando você tem presidentes apoiando valores que vão de encontro nos valores familiares, que não é o caso do Brasil. Então, a ida do presidente Bolsonaro à Rússia foi muito importante, não só na questão da pacificação, também na relação estreita entre os dois países. e o próprio Punte, eu estive acompanhando em algumas reportagens, ele até lamentou sobre o caso de Petrópolis, me descubra aqui, Petrópolis, da questão da chuva, que está em calamidade pública, houve grande estrago, questão da água, e ele se mostrou ali o seu lado solidário com os cariocas. Ok, tudo bem, então você ouviu aí a voz do Dr. Fabiano também dando o seu posicionamento, e agora eu já quero ir falar com a Gabi Novaes, e eu acredito que temos mais alguns assuntos aí, Gabi Novaes, sobre, nós falamos hoje muito bem sobre a questão do Bolsonaro aí na Rússia, falamos também sobre a questão, me parece, da Polícia Federal, não é isso, Gabi? Isso, a Polícia Federal rebate ataques de Moro e diz que o ex-ministro mente. E falamos também sobre o Augusto Castro, análise crítica do governo Augusto Castro, também, não foi isso? Isso, e vereadores de Itabuna querem aumento de 10%. Certo, nós falamos também sobre a fidelidade do vereador Civaldo Riz ao prefeito, pode, pode causar problema e até mesmo perda de mandato aí, o vereador é do PL, Gabi Novaes. E a gente também falou sobre a Artulira, que declara que irá apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, eu quero saber agora, estamos finalizando, mas não poderia deixar de trazer essa informação de você que está ligado conosco, aguardando a palavra do doutor Fabiano. Doutor Fabiano, essa questão aí, eu compro um celular, vamos falar celular, porque celular todos têm. Se você tem quatro pessoas em casa, Gabi Novaes, o mínimo você tem seis celulares em casa. Isso quer dizer o seguinte, você tem mais celular do que pessoas, interessante isso, não é? Então vamos lá, você tem quantas pessoas em sua casa, Gabi Novaes? Quatro. Quatro? Então você deve ter de três a quatro no celular, não é isso? Não, só eu e minha mãe que tem celular. É? E seu pai também, que eu falo com ele de vez em quando. eu tenho lá um natinho. Eu sei mais do que você? Viu? Então, vamos saber o seguinte, o celular, você comprou agora, deu defeito, você tem quantos, quantos dias para trocar esse celular? Em média? Em média, você tem 30 dias, porque vai depender da compra, se é virtual ou se é presencial. E vale ressaltar também que quando você compra um produto, o código de defesa do consumidor lhe dá oportunidade de você ver a questão do seguro. Uma vez você verificando ali os aparentes defeitos, você pode acionar o seguro. e uma vez você acionando o seguro, tanto o fornecedor quanto o fabricante, eles vão se responsabilizar pelo defeito. Agora o seguro, já é obrigatório estar inserido no valor ou você é opcional? É opcional, porque senão se caracteriza a venda casada. Ah, beleza, beleza. Então você pode ou não escolher a ter o seguro, não é isso? Exatamente. Ok. Agora eu quero saber de você também, finalizando, vamos lá que você agora depois de 30 dias, você está aí já 30 dias usando e a Gabi Novaes entendeu que tem uma função aí do celular dela que não está funcionando e ela agora quer trocar. Procura a loja depois de 30 dias. Ela, o que pode acontecer com a Gabi Novaes e o seu celular? Se exceder os 30 dias? Sim. É porque a lei diz que são 30 dias, se passar dos 30 dias o direito ele se... Ela não fez queixa perder o direito? É, a princípio sim, mas você pode entrar com ação em juízo e você debater, porque há defeitos que você não consegue, demora também de se revelar, de se manifestar. Então, por uma questão até de hipossuficiência, de fornecedor ter uma capacidade maior do que o comprador, então, há detalhes que é relativo, entendeu? Ok. É muito relativo isso, mas ao pé da letra da lei são 30 dias. Porém, se exceder os 30 dias e dentro dos 30 o defeito ele já existia, mas só se revelou depois dos 30 dias, sim, há possibilidade, sim. Ok, tudo bem, eu quero agradecer ao doutor Fabiano e dizer que na quarta-feira ele vem, vai voltar novamente falando sobre o momento aí do advogado. agora deixar os microfones do doutor Fabiano da Proevis FM para as suas considerações, algo que você queria acrescentar, fique à vontade. Agradecer mais uma oportunidade, primeiramente a Deus, é o pastor Alívio de estar aqui na rádio, nessa grande rádio que é a Proevis FM e aproveitar o momento, pastor, e tocar em um assunto aqui que é de grande relevância. Nós temos, eu falei no programa passado sobre a questão do transporte público, né? Exato. Nós temos um conselho municipal que não funciona por conta do município que não reativa o conselho, não convoca os seus conselheiros porque o conselho municipal ele é órgão fiscalizador juntamente com a Câmara. Então, se o conselho não funciona, o conselho é uma espécie de porta-voz da sociedade, dos usuários com a empresa coletiva. Então, você tem o quê? Um ano de... Quando não tem fiscalização, a... São 40 minutos em um ponto de ônibus. Você pode esperar um ônibus há muito tempo. Então, é um assunto que eu vou levar para o prefeito e ele precisa me dar uma explicação. O prefeito ou o CETRAN e porque não tem o conselho não está funcionando. Não está funcionando. Então, é preciso buscarmos aí e trazer para a sociedade. A Proibus FM tem uma... tem uma obrigação. Obrigação de defender a sociedade. Essa aí é a nossa opinião, doutor Fabiano. É, e por sinal, a empresa é bem paga. Foram... E ressalto novamente, foram 14 milhões. 14 milhões mais a fatura do usuário dia a dia. Então, assim, são dois caixas. O caixa da prefeitura e o dos usuários. Então, assim, a empresa, ela fatura da prefeitura e dos usuários. Então, peraí, esse serviço tem que ter eficiência. Agora, no final da história, quem paga tudo é o povo. Exatamente. Esse é que é o grande problema. Então, é preciso o povo brasileiro precisa tomar a postura do americano. O americano, ele sabe de tudo e exige tudo. Nós aqui não. Olha o que o ex-presidiário falou. Olha, o povo brasileiro vai votar... o povo baiano vai votar em mim. Porque lá a gente dá 10 reais e ele sente que é consumidor. Chamando o povo baiano de quê? De burro. De burro. É uma coisa terrível. E o povo baiano tem que se posicionar e tirar, banir esse homem da, eu diria, da política. Brasileira. Porque o lugar dele é na cadeia onde não deveria ter saído. E a gente precisa falar a verdade aqui. Ele custa muito caro para a sociedade. Claro que vai custar também lá na cadeia. Mas pelo menos na cadeia não está atrapalhando a vida das pessoas. Essa é a minha opinião. Pastor, só para concluir aqui, nós precisamos também convocar o que ele vem aqui e eu também por linha telefônica o secretário de transporte. Primeiramente o prefeito, que é o chefe maior. Exato. Porque o secretário obedece a ordem do prefeito. E para ver essa questão aí, a gente vai parar com essa questão do transporte. Cadê o conselho? Cadê a eficiência do transporte público? É preciso, prefeito. Alô, prefeito Augusto Castro. É preciso entender o senhor pode estar pensando que está tudo bem. Mas quem quer ajudar o senhor tem que falar que não está tudo bem. Tem que falar que alguma coisa ou muitas coisas precisam melhorar. Esse negócio de bater no seu ombro o prefeito e dizer que está tudo bem, isso não é amizade. Isso não é ajudar a sociedade nem ajudar o seu governo. Alguém tem que bater a testa com o senhor e dizer que não está tudo bem. para que as pessoas dos secretários tomem posicionamento e melhorem a vida do cidadão. Essa aí, eu tenho certeza que a opinião da Proibes FM está sendo a opinião do doutor Fabiano. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para saber exatamente qual será o posicionamento dos secretários e do prefeito Augusto Castro. Eu quero falar já com a Rebeca Santos, deixar a sua impressão digital, Rebeca Santos. A todos os ouvintes, uma ótima tarde e até amanhã, se Deus nos permitir. Ok, quero agora saber daquela mensagem que toca, toca o coração com a Gabi Novaes. Muito bem, pastor Elias Fernandes, tenha uma feliz quarta-feira e uma boa tarde. Imagine que cada pessoa é um pensamento de Deus. Você já parou para pensar que pensamento lindo ele teve ao fazer você? Olha, vamos analisar o seguinte, uma coisa interessante. hoje, olha, me ouça aí, para o que você está fazendo. Hoje, a partir das 19 horas, 7 da noite, nós temos um culto abençoado aqui. Com grupo de louvor e palavra, você vai ser abençoado hoje aqui na Igreja Assembleia de Deus Manancial. Não importa a sua denominação, venha participar, cultuar conosco hoje, a partir das 7 da noite, Igreja Assembleia de Deus Manancial, Avenida Mandel Chaves, ao lado do Itaú, no São Caetano. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã estaremos de volta. Tchau, tchau! Você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Conversa Franca, de segunda a sexta, às duas da tarde, aqui na Proébis FM. Ao vivo para o Conversa Franca. Proébis FM, sempre...